Música Escola registra duas confusões entre alunos na mesma noite. Na primeira agressão, um aluno atingiu outro com golpes de tesoura. A vítima foi internada em estado grave. O segundo fato aconteceu pouco depois entre duas adolescentes que brigaram dentro da sala de aula. Um adolescente de 17 anos foi vítima de tentativa de homicídio na escola Clíncia Gadelha, bairro São Francisco. O agressor, segundo a direção da unidade, estuda na mesma sala de aula. Ele teria atingido o colega com cinco golpes de tesoura. A vítima foi encaminhada em estado grave ao hospital. Segundo o diretor, uma professora acompanhou o estudante. A professora acompanhou o aluno até lá e à noite ainda nós nos informamos que ele estava se recuperando bem. Os estudantes envolvidos cursam o programa de alfabetização de jovens e adultos. O diretor explica que antes da agressão, não houve discussão entre os alunos. Perceberam que havia uma movimentação, que ele se deslocava de lugar para se aproximar do outro. Mas assim, sem que tivesse nenhuma movimentação de briga ou de nada. Em nota, a Secretaria de Educação informou que o desentendimento entre os estudantes iniciou fora do ambiente escolar e que, diante do ocorrido, a equipe de ensino tomou todas as providências necessárias. A Secretaria também informou que o aluno ferido teve que passar por uma drenagem de tórax e uma cirurgia. Pouco depois de atender esta ocorrência, a Polícia Militar foi chamada novamente à escola. Agora, duas estudantes estavam brigando dentro da sala de aula. Uma equipe foi até o local e conduziu as duas para a delegacia do menor.